Parça, 100%. Eu faço rap de anime, cara. Que coisa mais cringe que isso? Cara, eu posto foto de comida nos stories. Votamos aí. E não é qualquer comida. É comida mexicana, hein? Olha. Alternativa esse cara. Super cringe. Mas isso não quer dizer nada, gente. Tô aqui com o meu dinheirinho. Tô na minha casinha. Fazer minha musiquinha. Com meus amiguinhos. Como diria meu amigo Pedro Alves na música Rei dos Piratas. Rap de anime pode ser cringe. Mas pelo menos esse flow não é roubado. Você tem que lembrar que vocês não vão contar afinado da noite pro dia, tá ligado? Tem como você treinar. Existe uma parada chamada memória musical. Não é todo mundo que desenvolve, mas dá pra treinar. Tenta pegar um teclado ou um violão, tocar uma nota, uma corda e reproduzir com sua garganta. Pra ver se você sabe que... Lembrando que isso não vai te fazer cantar afinado da noite pro dia, que eu falei. Vai te dar uma noção de que nota é aquela e se você tem facilidade de reproduzir com a garganta. Se você tiver facilidade, você tem uma memória musical boa. Se você não tiver facilidade, tenta fazer com as outras notas, tá ligado? Mas assim, gente. Acima de tudo, usa esse seu celular aí pra alguma coisa de útil, tá ligado? Estude, caralho. Vai lá, vê um curso de graça no YouTube. Vê vários vídeos. Vê. Consome o bagulho, tá ligado? Estuda pra você se tornar bom na...